A declaração de que o nosso portavoz é integrado à gestão de crise, o DT Viegas e a Centro Convenção de Lí, sábado, semana. O DT explica que o paciente não é recuperado, mas o ocupante será antes de que a quarentena. E o Hotel Catuas não é em rua, o Hotel Fortuna não é em rua, o Hotel Novo Horizonte não é em ida, e inclui o caso primeiro cidadão estrangeiro. Dados para o Rhin-Loran, total número testa 409, compara com o RORCEI 392. Resultado laboratório pendentes 18, RORCEI 21. Total caso confirmado, mantém. Total caso fome, mantém. Total resultado laboratório negativo, 367, Itacombara com o RORCEI 347. Total caso recuperado, está curado, não é em nem, não é em lima, RORCEI. Recupera não é em ida, caso primeiro união. Há muito tempo, não é em. Explicação com o RORCEI, recuperado da cura não é em lima, e já loram, hoje, mais em você. Hotel Catuas não é em rua, Hotel Fortuna não é em rua, Hotel Novo Horizonte é em ida. Tui, dados nebê for saiu, se sento integrado gestão crise da daunê paciente positivo COVID-19, nebê se continua a ralo tratamento e a centro saúde Veracruz, Ramutu, Xanul, Resinvalu. Seidalia Fatima, Zayme dos Santos, Xiemen.